Eu vou me direcionar para as crianças que vieram plantar. Esse projeto, ele veio... Eu sonhei com esse projeto e eu sonhei por causa de vocês, das crianças. E eu quero que fique na cabecinha de vocês, o que eu gostaria que ficasse na cabecinha de vocês é justamente isso de que às vezes a gente desiste dos sonhos. Às vezes a gente tem um sonho e a gente não dá muita importância para ele. A gente tem um sonho e pensa assim, Ai, que lindo que seria, eu poderia fazer isso, mas aí na hora pensa, Ai, não, mas eu não vou conseguir. E esse projeto é a prova, eu quero que vocês levem isso para a vida de vocês. Esse projeto é a prova de que se a gente persiste no sonho, e a gente se dedica um pouquinho, ele acontece. Hoje está sendo realizado um grande sonho da minha vida aqui. Porque no momento que eu imaginei a cidade cheia de cerejeiras, eu imaginei o parque das crianças inteiro cheio de cerejeira branca. Porque elas florescem em agosto e as que são rosas florescem em julho. Então eu pensei assim, em julho a gente faz piquenique, a gente aproveita, a gente contempla a beleza das cerejeiras lá do Parque do Lago. Em agosto a gente vai ter outro lugar aqui em Guarapava, bem lindo, para a gente poder fazer piquenique, para a gente poder brincar, para a gente poder apreciar. Então hoje está sendo realizado um grande sonho da minha vida. E eu quero que vocês levem isso dentro do coraçãozinho de vocês, para que se vocês tiverem um sonho, sempre persistam. E também tem mais uma coisa importante nesse projeto. A questão da gente cuidar da natureza. E por isso vocês estão aqui plantando junto com a gente hoje. Doaram as mudas. Obrigada, Cristiane. Acabei esquecendo de agradecer. Porque a gente precisa da natureza para viver. O mundo está num ponto que o homem se esqueceu durante muitos anos da natureza, se esqueceu que precisava cuidar dela. E tudo que a gente precisa para a nossa vida vem da terra, vem da natureza. Então a gente precisa cuidar. Então através das cerejeiras, depois a gente vai fazer um juramento, através das cerejeiras, eu gostaria que vocês ficassem com essa sementinha no coração de vocês, que a gente deve cuidar de todas as plantinhas, de todos os animais. A gente deve cuidar da água, a gente deve cuidar da terra, a gente deve cuidar de tudo. Porque isso para nós significa efetivamente vida. E a questão do turismo, que a gente também previu no projeto das cerejeiras, é para que vocês, agora aos pais, a questão do turismo é porque eu vejo Guarapava perdendo muitos talentos para outras cidades em função da falta de prosperidade, que as cidades pequenas às vezes têm. Nós temos uma renda per capita baixa aqui em Guarapava. Então a questão do turismo é para que a gente consiga manter, de repente, nossos filhos, por maior que seja seu potencial, que a gente consiga manter muitos talentos aqui em Guarapava no futuro. Porque o turismo traz muitos recursos, traz muita prosperidade. Então, essa sementinha eu gostaria que ficasse na cabeça de vocês e essa semente do turismo eu gostaria que ficasse no coração de todos os pais, das professoras, enfim, todo mundo que está aqui, para que a gente efetivamente abrace o projeto, cuide das árvores, cuide das cerejeiras, não permita que as pessoas destruam, não permita que as pessoas furtem árvores, para que ao longo do tempo, dentro de quatro ou cinco anos, a gente vai ter uma cidade muito mais bonita e já muito mais próspera. Muito obrigada pelo apoio de todos.